Música O Poder Judiciário inaugurou as novas instalações do 7º Juizado Especial Cível e Criminal de Maceió. A nova sede está funcionando no campus de uma faculdade no bairro de Cruz das Almas. No ano em que os Juizados Especiais completaram 15 anos de existência, o Poder Judiciário inaugurou as novas instalações do 7º Juizado Especial Cível e Criminal de Maceió. Na ocasião, a desembargadora Elisabeth Carvalho Nascimento enumerou os benefícios trazidos com a implantação dos Juizados. Os Juizados Especiais Cíveis e Criminais representam uma das maiores conquistas da sociedade, especialmente as comunidades mais pobres, no que diz respeito à justiça. Realização de justiça rápida, gratuita e conciliada é tudo o que partes e magistrados podem aspirar. A unidade judiciária fica situada na Faculdade Integrada Tiradentes e conta com um núcleo de prática jurídica para que os estudantes de direito possam pôr em prática os conhecimentos adquiridos durante o curso. Essa parceria, o Poder Judiciário e a Faculdade Integrada Tiradentes, além de proporcionar modernas instalações para o funcionamento do 7º Juizado, vem possibilitar aos alunos do curso de direito adequarem seus conhecimentos teóricos à prática jurídica. De acordo com o diretor da Sociedade de Educação Tiradentes, a parceria com o TJ contribui para ofertar melhores serviços à comunidade. O objetivo maior nosso foi dar as mãos ao tribunal para prestarmos um serviço a uma comunidade aqui circunvizinha, que é muito carente, muito abandonada, uma comunidade pobre, paupérrima e que precisa do Estado, precisa da presença do Estado para resolver suas demandas.